O meu coração sempre foi o mar de aventuras E emoções com recordações Dovei as paixões e esquecer as desilusões Que eu senti sempre que o vício não vai por partir Foi quando eu entendi que tem que se perder Para ser o grato vencedor Vindo ser as relações, não passaram de ilusões Trocamos promessas tão gruesas entre merda e missões Houve juras, me entreduras, fases puras Fases duras, mas só por amor Que eu acreditei no amor em caviduras Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Todo mundo que mandou na segunda india com mim Carreiro na porta do rio O quê? Quem será? Quem será? Todo mundo que mandou na segunda india com mim Dica a mim que percebo amor Que dou Ser feliz Ter alguém Para amar E cuidar É sonhar Acreditar Que é só aquele dia vai chegar Mas se este alguém demorar chegar Desespero ficará no ar Até quando vou ficar Sem alguém para amar Quem procura acha Quem espera alcança Mais cedo ou mais tarde Vou ter alguém Não perdi a esperança Quem será? Quem será? Quem será a mulher O quê? Eu me darei Toda parte do rio Quem será? Eu me darei Quem será? Quem será? O quê? Quem será? O quê? O quê? Eu me darei Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? A mulher Quem será? Todo mundo Claro que ele mandou uma hora comigo Quem será? Quem será? Quem será? A mulher O quê? Que dá a rio Da parte de mim Quem será? Meu verdadeiro amor Quem será? Quem será? O quê? Alma chém e apaião Quem será mulher? Quem será mulher? Quem será mulher? Outra parte do mundo Quem será mulher? Quem será mulher? Alma chém e apaião Tchau, tchau. Amém.